Olá pessoal sejam bem-vindos aqui a segunda parte do detonado do Slendriff e eu tô aqui no Oxide Park né que era a versão que era a única fase da versão demo que tinha para você jogar então vamos lá vamos pegar essa placa aqui eu sinceramente não sei onde que ela tá guardando esse negócio enorme e mais esses dois e é só isso não tem mais script book para pegar então vamos lá tá tudo no modo hardcore então aqui vai ser um pouquinho sufocante para você fugir do Slendriff que ele vai estar muito em cima eu quero ver se eu acho a casa primeiro que a casa é a mais complicada deixa eu ver aqui aqui achei a casa beleza mano ah não não é a casa é o barraco então eu vou pegar do barraco mesmo assim no final do jogo né quando você final do jogo não é no final da segunda fase do Oxide Park você foge do Slendr né parece uma espécie de cutscene que você tem que tá fugindo e você controla né só para vocês saberem que você controla essa é essa cena no modo difícil você tem que desviar o Slendr se você não desviar você morre né nessa nessa parte é só para vocês ficarem atentos aí agora já no modo normal não é tanto que se eu não tô enganado no modo fácil você pode até ser pego pelo Slendriff depois da sétima página aqui porra mané eu passei do lado da torre e não peguei velho mas já tá em cima porra essa mulher não corre velho puto que pariu corre porra que que eu tenho um botão shift aqui não serve para nada e eu tinha que ter pegado a casa primeiro cara porque depois hum entra naquela casa hum aí você não consegue sair não 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 tem parte bom pelo menos achei um lugar que não tem parte se eu não tô enganado parece que é só um mesmo que não tem parte cadê cadê eu não tô vendo ali tá ali então ó paradinha do Slendr bem simples se você fazer aquele mesmo esqueminha que eu fazia na versões antigas do Slendr né se esconder ele não vem aqui ter encheu o saco o bom que eu posso estar descansando cara ele sumiu velho fodeu só que também não adiantou nada descansar que ela tá correndo que nem minha avó ainda aqui entramos no inferno não tem página não tem página banheiro haha não tem página para ajudar tá falta só mais um aqui como eu odeio essa casa e como eu odeio o Slendr também puta que pariu tá vendo porque que eu não gosto da casa eu gosto disso mania de ficar trancando a gente tá mas já me livrei do problema aqui que era a casa agora diferente dessa fase a próxima me dá muita dor de cabeça e no modo difícil você tem que fazer mais uma coisa antes de ligar o gerador que é achar combustível para ligar eles então tipo é muito treta aí só mais uma ué então já achei cara já era mano perdeu perdeu eu já achei fica aí que eu já achei hahaha olha que eu não pego ainda tá agora vem o problema esse é o problema você tem que desligar o Slendr cara não pode chegar em cima deles não a gente morre e aí passei 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 bom é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte fiquem aí até o próximo vídeo tchau 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 tchau